E aí galera, aqui quem fala é a L1 e no vídeo de hoje eu compartilharei com vocês a subida e a descida da trilha do Morro do Capo Ava aqui próximo à estradinha dos Romeros. Hoje a bordo do Citroën C4 Cactus com motor 1.6, flex, câmbio automático de 6 marchas a IZIN modelo 2022 versão Fuelback. Pois bem, vamos iniciar. Ar-condicionado ligado, três pessoas à borda. A ideia do vídeo é mostrar para vocês como o Cactus se sai nesse tipo de situação em um terreno mais acidentado porque muita gente que compra esses carros mais altinhos, SUV, esse daqui é vendido como SUV, mas na minha opinião é um crossover por conta do tamanho em si. E justamente pela facilidade que tem de usar no dia a dia, na cidade, ângulo de ataque, vão livre, ângulo de saída. Inclusive, quando eu chegar no topo ali, eu filmarei a parte externa e mencionarei as dimensões aí, o quanto que tem de ângulo de ataque, saída e vão livre, certo? Bem, galera, o que eu posso adiantar para vocês que, nessa experiência que eu estou tendo, a gente só aqui na esquerda que fiz, está bonita. Olha o rio ali passando na esquerda. O que eu posso adiantar para vocês é que a suspensão do C4 Cactus me impressionou positivamente. É perfeito para esse solo lunar que nós temos aqui em São Paulo, galera. O carro filtra muito bem as imperfeições do terreno e nessa situação aqui, agora, não sei se vocês conseguirão perceber muito bem pelo vídeo, o carro é bem confortável. E aquilo que eu sempre comentava, os anos anteriores, os carros mais antigos da Citroën, os carros franceses, no geral, sempre foi um carro muito mais acertado para fazer curva, estrada, comportamento dinâmico, bem afiadinho. Tem bastante ponto ainda de água, porque essa semana choveu bastante. Espero que na subida esteja mais tranquilo, galera. Senão, não sei se subirá, não. Então, os carros eram muito acertados dinamicamente para curvas e tudo mais, galera. E quando pegava um terreno mais acidentado, buraco e tudo mais, o carro sofria bastante, dava aquelas batidas secas. O que não acontece aqui no C4. Parece que fizeram muito bem a tropicalização desse carro aqui. Inclusive, arrisco em dizer que é um dos mais confortáveis da categoria. Um que eu gosto bastante, que tem essa pegada também, é o Jeep Renegade. Está bem semelhante ao Jeep Renegade, viu, galera? Os caminhos d'água aqui estão bem marcados agora, hein? Até agora, está subindo bem de boa. Só dosando aqui o acelerador. Super tranquilo. Não pegou em nada. Esse daqui vem equipado com um aro 17, pneu 205, 555. Para quem curte mais conforto ainda, a versão com aro 16 é melhor ainda, galera. Porque o pneu é balonzão. Outra coisa também, além de confortável, o carro está muito bem ajustado no comportamento dinâmico, viu? Faz bastante curva, está muito bom mesmo, galera. Além de só, está bem acidentado agora, hein? A última vez que eu vim até aqui, olha o controle de tração, interferindo. Muito bom, viu? Muito acidentado. A última vez que eu vim até aqui não estava assim não, galera. É por conta da chuva, ó. Ainda de boa, não pegou em nada. Controle de tração, interferindo. Bem progressivo, aqui não precisa tuchar o acelerador. Caraca, muito bom, viu? Fiquei impressionado. Confesso que eu curti bastante o carro, principalmente o conforto. Mas nem só, galera. Super de boa. E é claro que vale destacar que o carro não tem uma proposta de fazer uma trilha pesada. Até porque não tem tração integral. Tração dianteira, tem um motorzinho aspiradinho, 1.6, aí de 118 cavalos. No pico máximo, no etanol, na gasolina, 115, 16,1 quilos de torque. Nossa, foi super bem, ó. Já chegamos. Arrisco em dizer que de todos os carros que eu gravei aqui, esse foi o melhor, né? Na subida, viu? Não tem essa proposta e foi super bem. E pra quem curte um desempenho, tem a opção aí do... Cactus THP, né? Que tem 1.6 turbinho, motor BMW sensacional, um canhão. Eu até brinco que é um slipper, porque o carro tem aquela estética que é um carro mais tranquilinho, que não é um foguetão, né? Mas com um motor THP, o carro é fantástico, galera. Ó, de boa aqui, ó. Muito boa a suspensão dele. Vou fazer a curva aqui, deixar posicionado. Olha ali, ó, aquele quarsinho aí, ó. Quarsinho também sobe, hein? De boa, né? Vou colocar aqui a rézinha. O que eu não curto é esse caminho de rato no câmbio. Poderia ser aquele rato. Câmera de ré. Não tem linhas direcionais, mas a qualidade é bem boa. Vou deixar aqui no buraquinho. Pra suspensão ficar trabalhando aí. Bem, galera, agora do lado de fora, olhem só. É aquilo que eu sempre comento, o design é um ponto subjetivo. Tem gente que curte, tem gente que não curte. Eu, particularmente, acho um design bem bacana, bem aventureiro mesmo. Aqui a roda grafite, aro 17, pneu 205, 55, disco sólido na dianteira. Tambor na traseira, eixo de torção. E vamos aos detalhes que eu havia comentado. Ângulo de ataque, 22 graus. Um número muito bom pra categoria. Vão livre, 225 milímetros. E o ângulo de saída, 32 graus, galera. Então, é um carrinho que dificilmente pegará o vão livre, tanto o para-choque dianteiro, quanto o traseiro, se vocês forem cuidadosos. Nem precisa ser tão cuidadosos assim. É bem diferente, por exemplo, comparado com o Tracker que temos. Porque o Tracker pega com imensa facilidade isso dentro da cidade, em valetas. Ainda mais por ter aquele defletor aerodinâmico no para-choque dianteiro, galera. Então, isso se torna bem chatinho mesmo. E pra esse uso, tem que tomar bastante cuidado. Tem que andar em uma velocidade muito mais reduzida. A lanterna, ó. O aerozinho que tem. O rackzinho. Aqui tem a missão Cactus. Coluna Blackout. Retrovisor Blackout com repetidor de seta. Essa dianteira também eu acho bem bacana. Essa assinatura do logotipo que acompanha toda a frente dele. Desde o DRL até o centro aqui com o logo. E aqui a paisagem, galera. Como eu sempre curto compartilhar com vocês. Olha só. Que coisa linda. Show, né? Ali, ó. No finalzinho. É o rio Tietê, galera. Que eu sempre comento pra quem curte dar um rolezinho. Vale a pena a visita. É muito bacana mesmo. Agora, deixe eu sair. Porque está começando a dar alguns pinguinhos aqui. E ainda tenho alguns afazeres. Beleza? Então, agora acompanhem a descida da trilha. Bem, de volta agora no cockpit. Vamos à descida. Olha, é mais tranquilo. Ó. Epa. É mais controle de frenagem. Ó os pinguinhos. Isso daqui na época de chuva. No dia de chuva mesmo, galera. É bem difícil. Se não for um carro tração integral aqui. Se tiver aquela lama. Carro tração dianteira aqui sofre, viu? A descida é bem mais tranquila. É só controle de frenagem. O freio do carro é bom. Porém, aquilo que eu comentei. Ele poderia ser um pouco mais sensível. Eu acho que ele desce muito até começar efetivamente a frear, galera. Aqui, balançando muito o caminho d'água. Maltratou, viu? É, pra quem curte um off-road, daqui é um prato cheio. E outra coisa que eu elogiei bastante. É o isolamento acústico desse carro. É muito silencioso com todos os vidros fechados. Por mais que não tenha uma manta acústica no capô. O carro é bem silencioso, galera. Não sei se dá pra ver. Ó, olhem só. Ó. Agora deixa eu fechar aqui pra não entrar tenta sujeira. E outra coisa que eu observei também. O carro já está com 20 mil quilômetros rodados. Usados aí de uma forma bem soviética. E é muito boa essa suspensão, viu? Absorve muito bem. E não faz tanto ruído interno. Se pegar, por exemplo, o tracker que está com 10 mil quilômetros rodados. Usado naquele jeito mais nutelinha. Galera, é uma escolinha de samba já. Fiquei impressionado também. Muito bom. Quando eu tiver a oportunidade, pode ter certeza que eu gravarei a versão THP pra vocês. Mas basicamente no trabalho de suspensão deve ser bem parecido. Creio que seja um pouquinho mais rígido por conta da potência em si, né? Indo de boa aqui. Olha que buraqueira aqui, galera. Aqui está pesado, hein? Tem que vir mais um pouquinho pra cá. Jogar aqui. Pra atravessar o caminho. Ó. E não pega, viu, galera? É bruto o buraco ali, o caminho. O ângulo é bem bacana mesmo. Manda um abraço pro ângulo de ataque do tracker e do compass aspirado, né? Porque o compass aspirado é horrível, galera. É vergonhoso. Passar aqui, ó. Vou dar uma esticadinha pra cá. O comportamento dinâmico dele é bem divertido. Pra quem frequenta bastante sítio, chácara, que tenha um terreno semelhante a esse, né? Se não for muito acidentado, pode até dar uma boa acelerada, viu? Olha só. Por isso que eu entendo, galera. Quem é proprietário desses carros aqui, 2008, C4, elogia bastante o carro. Muita gente que nunca teve contato, sequer tenha dirigido esses carros. Aí vai e me compra um carro mais caro e que não entrega quase nada disso aqui, galera. Eu falo, tem que primeiro dirigir, ter experiência, pra depois opinar realmente, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem não é inscrito no canal, considera se inscrever. Pra quem não me segue no Instagram, siga lá, arroba. Ipex, no lugar do i, é o número 1. Caso vocês queiram mais vídeos nesse estilo, comentem aí com qual carro eu deveria realizar essa trilha do Morro do Capo Ava. Deixem abaixo nos comentários. E para a galerinha que tem um desse na garagem, comentem aí o que vocês acham do carro. Os pontos positivos e os negativos, beleza? E ou também se você tenha tido contato já com o carro. Lombadinha mais rápida aí. Na verdade é um poste deitado, né? E é isso aí. Fui!